Hoje é o dia D de vacinação contra a gripe em todo o país. Aqui em Londrina, a expectativa é superar o número de pessoas imunizadas comparando ao ano passado. As unidades municipais de saúde ficaram cheias. O movimento começou cedinho, com a distribuição das 20 mil doses de vacinas contra a gripe que foram levadas às 43 unidades básicas de saúde da zona urbana de Londrina. É que neste sábado, é dia D da campanha de vacinação contra a gripe. O dia D é uma oportunidade de a gente oferecer um atendimento mais rápido para a comunidade. Entre o público-alvo da campanha estão idosos, doentes crônicos, mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde e do sistema prisional, além de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E foram os pequenos que movimentaram esta unidade de saúde na zona leste da cidade. Este aqui, ele é firme. Ele é tímido, mas ele não tem medo não. Todas as vezes foi tranquilo. Ele vê que é agulha e ele já... Mas é tranquilo, é tranquilo. Melhor uma agulha do que uma gripe? Com certeza. A pequena Maria Isabel começou a frequentar a escola. O motivo a mais para se prevenir da gripe. Tem que tomar. Ainda mais ela que vai na creche, vai na escolinha, né, e vai começar o frio. Agora tem que tomar. É importante tomar a vacina. No ano passado, 142 mil pessoas foram imunizadas. Neste ano, até agora, em uma semana, mais de 50 mil pessoas já tomaram a vacina. E como a campanha vai até o dia 22 de maio, existe uma expectativa de que os números de 2014 possam ser superados. O ideal é realmente que as pessoas procurem o quanto antes, porque entre você tomar a vacina e ela fazer efeito, você tem um prazo de 15 a 20 dias. Então, nós já estamos começando praticamente uma época de temperaturas mais frias, mais favorável ao desenvolvimento, à transmissão do vírus da gripe. Nunca mais tive gripe forte. Então, faz bem, né? Faz ótimo. Nossa, excelente.